Pessoal, venho de novo com a saga dos cactos, né? É, não fiz o vídeo lá fora que tá muito quente, o solzinho lá tá daquele jeito. E o meu outro vaso desse tá com flor também. Só que olha isso, gente. Uma flor de uma cor e outra de outra. Apesar que essa que tá rosa agora, nasceu assim, ó, branca. E agora ela tá rosa e a que abriu hoje está branca. Não sabia, apesar que é a primeira vez que eu tenho esse cacto, né? Comprei ele esse ano mesmo. Olha que lindo tá esse vaso. Então é a primeira vez, né, da florada dele aqui comigo. Olha só, vocês aí que entendem mais de cactos... Cactos, desculpa aí, gente. Isso é normal? Como é que é? Eu só sei que eu tô encantada. Eu tava ali, fui lá olhar, né? Que é assim, tem uns cacto que abre de dia. Se a gente não for lá na hora, à tarde, a gente perde a floração. E outros que abrem só à noite, igual ao Chique-Chique. Quase que eu perdi de ver. Ainda bem que eu, ao menos, consegui ver direito a floração dele. Fiquei super contente dele ter abrido flores. E agora eu tô aqui babando nesses de minocalício. Eles ficam ali, gente, pegando o sol da tarde, intenso. Eu vi uns vídeos que falam que não era bom eles tomarem esse sol. Mas parece que eles estão gostando, né? Tá até com flores aí, olha. Mais botãozinho aí, ó. Né? Quer dizer, daqui a pouco eu vou estar com mais flores aí. Então, eles não estão achando ruim, não. Né? Apesar que deu uma queimadinha. Não sei se tá dando pra poder ver. Ó. Acho que sim, né? Tá meio amarelado aí, ó. Tá vendo? Mas, olha isso, gente. Isso foi uma surpresa agora. Pra mim, tive que vir fazer esse vídeo rapidinho pra vocês. Verem essa lindeza. Essa maravilha. Eu vou mostrar o outro lá. Para vocês também. Que tá com flor, mas não tá com duas assim, né? Olha, pessoal. O outro ali no cantinho. Olha como tá. Gente, linda. Eu tô doida que esse roxo aqui abre flor, né? Pra eu poder ver a cor da flor dele. E tá aqui os outros. Pequenininhos. Também tô empolgada que parece que tá soltando o botão. Olha lá, olha. Então, tô doida pra que saem flores. Eu dei um cactuzinho desse aqui. Uma lobívia dessa, né? Pra uma amiga minha. E hoje ela me mandou foto dele com flor, gente. Eu quase morri. O meu mesmo. A mãe tá aqui, ó. E não vejo sinal de botão. Esse aqui, ó. Essa lobíviazinha. Que eu comprei ela bem pequititica. Do tamanho dessas bolinhas aqui, ó. Cadê? Dessas bolinhas aí, ó. É, já tá com dois botões. E parece que tem outro ali do lado, ó. Cadê, gente? Ali do lado. Aqui, ó. Tá parecendo que tá vindo outro botão ali. E aquela lobívia lá. Que eu comprei. Opa. Comprei ela cheia de... De... De muda. Que até aquele que eu mostrei ali é a muda dela. Esse aqui, ó. É muda. Esse aqui é muda de lá. Fora outros que eu tenho ali no vasinho 6. Eu devo ter tirado quase que 10 mudas dele. E ele já tá cheio de muda lá, olha. Mas flor que é bom nada. E a flor dele é maravilhosa. Ela mandou que pra mim é um laranja escuro. Ai, fiquei encantadíssima. Agora eu já tô querendo que ele solta flor. Sei que ele vai soltar, né? Basta eu ter mais um pouquinho de paciência. Ai, gente. Olha pra isso. Esse também tá vindo botãozinho. E eu tava aqui doida pra poder ver se ele vinha. Gente, a minha... É o primeiro ano que eu tô tendo essa experiência boa com os cactos, tá? Então, não reparem a minha empolgação. Olha o tamanho do botão dessa estapélia. Olha só. Essa é amarela, pessoal. Esses dias eu mostrei aqui a roxa, né? Que abriu. E agora... E a amarela também eu mostrei, né? Pra vocês um dia desse. Agora é época, né? E eu tô amando ter flores aqui de cacto todos os dias. Muito bom, viu? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Curtem aí. Compartilha, tá? Com aquelas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.